Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama com grata satisfação para seu conversa periódica prefeito Christian Gonçalves prefeito é um prazer recebê-lo bem-vindo ao nosso programa bom dia bom dia Otávio bom dia ouvintes da Rádio Panorama em especial aqui do Conexão Itajubá pra mim mais uma vez um prazer e uma honra participar com vocês aqui e poder né esclarecer trazer as novidades enfim nesse nesse bate papo aqui sempre muito importante pra pra mim e pra pra todos nós. Prefeito eu vou começar entrando de sola com uma questão aí que tá sendo ainda muito comentada na cidade vai continuar até que se acabe que é as obras do trevo do Jardim das Colinas ela está adiantada tá atrasada vai sair e em seguida a solução da ponte vai dar tempo da ponte ser duplicada como é que tá essa situação? Ótimo Otávio esse é um assunto muito importante tendo em vista a relevância da daquele local né? A quantidade de pessoas que transitam ali tanto com a pé bicicleta moto carro enfim todo mundo que que utiliza aquela aquele local era uma obra muito importante da qual a gente veio trabalhando né? Desde o início do mandato porque a gente conseguisse tirá-la do papel e ela é hoje uma realidade a obra está em fase de finalização da primeira fase nós dividimos aquela obra ali né? Em duas etapas a primeira delas é o trevo e o trevo já tá sendo sinalizado agora ontem começaram com a parte de iluminação a gente começa né? Também com a parte de paisagismo pra deixar a entrada bonita já foi colocada né? A base pra instalação de um mastro que nós vamos ter ali uma bandeira do Brasil e enfim né? Toda a parte de desenho do trevo né? Que facilita o acesso de todo mundo que transita por ali já está pronta é daquela forma que vai ficar o desenho do trevo é daquele jeito que tá lá hoje e a gente teve um cuidado sabe Otávio muito especial que foi a construção de passeios por todo o entorno do trevo permitindo também né? Que os pedestres que se que se locomovem que transitam naquele local possam fazê-lo de forma segura não mais adentrando né? O centro do trevo ou os canteiros do trevo mas que eles possam fazer utilizando os passeios que estão sendo construídos também dentro dessa primeira fase da do trevo do gênero das colinas e a segunda fase a segunda fase como eu já falei nós vamos iniciá-la depois do término da primeira até por uma questão de segurança ambiental a segunda fase contempla a duplicação da ponte nós já temos o projeto executado então o projeto da ponte já está ok o recurso pra conclusão dessa segunda fase também já temos ele aprovado já temos ele em conta então tão logo né? A gente finalize cem por cento essa obra a gente entra com autorização ambiental pra que a gente possa licitar a duplicação da daquela ponte e então temos a obra executada o que a gente acredita que vai acontecer ainda esse ano então e que vai né deixar aquela entrada da cidade muito mais segura muito mais transitável pra todo mundo que utiliza aquela área e também é agradável pra todo mundo que entra e sai da cidade de Trajubala. Então por enquanto ainda não é a certeza absoluta de que a ponte vai ser duplicada esse ano. Eu posso falar que é a certeza absoluta sabe Otávio? Eu só eu só inclusive dou a informação aqui depois que a gente tem a garantia dela esse é um cuidado que eu sempre tomei com com as minhas atitudes eh e eu posso falar a gente já tem o projeto do trevo executado o projeto já tá pronto né? De duplicação da ponte a gente já tem o recurso alocado pra duplicação da ponte então é claro tem alguns trâmites tem mas a gente vê que grande parte da população inclusive o Codema que é o órgão que vai discutir né? A aprovação ambiental também favorável porque sabe a importância a necessidade da gente ter a duplicação daquela ponte principalmente pra pedestres ciclistas e até mesmo veículos que transitam por ali vão transitar com mais segurança o trevo né? Que já já está em fase de conclusão não melhorou muito é é óbvio todo mundo que transita por ali hoje vê que o trevo tá muito melhor do que tava antes e que tá dá garantia e segurança né? Pra todo mundo que transita ali e da mesma forma né? A continuidade dessa obra com a duplicação da ponte vai garantir isso tudo que a gente tem dito né? Com relação a segurança, tranquilidade, a enfim né? Uma obra que realmente era necessidade aqui na nossa cidade. A Luana faz uma pergunta muito interessante aqui no Facebook, agradeço a tua participação Luana, daqui a pouco eu faço a pergunta do Flávio, tá legal Flávio? Ele, ela pergunta o seguinte, a parte da obra da ponte não entra no orçamento da rotatória? Foi a partir? E ela pergunta também, não podia ser uma obra só? Boa pergunta da Luana, o que a gente falou, a gente separou né? A obra em duas fases, porque a gente tem na ponte detalhes ambientais mais sensíveis e que a gente poderia ter toda essa obra paralisada por causa desse problema ambiental. Então quando a gente separou ela em duas fases, a primeira fase não tinha problemas ambientais tão sensíveis quanto construir a ponte, então ela era mais fácil e aí por isso né? A gente tá conseguindo terminar essa primeira fase e ela já tá trazendo segurança pra todo mundo que transita ali. Com essa fase, essa primeira fase né? Acabada, a gente vai iniciar a segunda fase, que é uma outra obra, que é a construção da ponte sobre o rio e a ampliação da via, tanto de chegada quanto de saída, pra poder fazer essa interligação com as áreas já existentes. Por isso então essa essa obra dividida em duas fases e a gente acredita né? Que nós vamos ter a conclusão dela ainda nesse ano. O que eu posso garantir que vai ter o início das obras esse ano, porque já temos o projeto da da de construção da ponte, já temos o recurso alocado e a gente vai né? Partir pros próximos trâmites agora aí logo que a gente tiver essa primeira fase concluída e ela está em fase de de conclusão. O Flávio pergunta, bom dia Otávio Prefeito, existe previsão para asfaltar a rua Rodrigues Seabra, a rua atrás do hospital de clínicas até a rodoviária? A gente tem agora né? Diversas ruas aí pra pra que sejam pra que serem asfaltadas, nós vamos ter reuniões pros próximos dias com os nossos vereadores que aprovaram o recurso né? Pra que a gente pudesse fazer esse asfaltamento, mas a gente não tem ainda definida né? Todas as ruas, eu não posso falar de cabeça aqui porque eu sei que são várias, a gente tá fazendo asfaltamento aqui inclusive já de algumas, se a se a Rodrigues Seabra está sendo contemplada né? Nessa fase de asfaltamento, mas eu vou tomar nota aqui porque a gente tá dando preferência e prioridade pras ruas que são, que fazem ligações né? Que são ruas de tráfico intenso e a Rodrigues Seabra se não tiver enganado é a rua que sai do hospital né? Vamos colocar ela como uma possibilidade sim ali dentro do Morro Chique. Obrigado aí ao ouvinte por trazer essa informação pra gente. O Gabriel pergunta aqui, quero saber do prefeito Christian, quando vai começar, vão começar as obras de tratamento de esgoto no bairro Pessegueiro? Ele diz que já existem recursos pra essas obras. É, a gente colocou isso né? Dentro do desse empréstimo também, se eu não tiver enganado, aproximadamente duzentos e cinquenta mil reais. A gente tem um projeto que foi elaborado pela Unifei pra que a gente pudesse fazer o tratamento. A gente tem uma um complicador ali no no Pessegueiro, é que falta uma área que a gente precisa entrar em acordo com os moradores e com proprietários pra que a gente possa fazer a instalação dessa estação de tratamento de esgoto. É uma estação pequena, é uma estação simples e que vai trazer qualidade de vida pra todos os moradores ali que hoje tem o seu esgoto descartado na várzea. Então contaminando o lençol freático, mas é um cuidado que a nossa administração teve inclusive de colocar essa alocação desse recurso pra que a gente possa ter essa obra concluída ali no bairro. Mas a gente precisa chegar nesse entendimento e eu peço inclusive as ajudas dos moradores pra que a gente possa identificar com proprietários uma área que a gente possa ter essa construção. Então esse proprietário vai precisar fazer né? A sessão ou até mesmo doação dessa área pro município pra que a gente possa instalar ali a essa estação de tratamento de esgoto e que é uma obra muito importante que vai trazer qualidade de vida pra todos ali no entorno. Olá Otávio, aqui é Giovana, tudo bem? Hoje o prefeito está no seu lugar, desculpe, eu estou novamente usando o programa, ô Giovana, estamos aqui pra isso. Sou do bairro Capitinga, mora ao lado de baixo da escola e até agora não olharam para o nosso bairro, peço novamente para que o prefeito do lado do muro da escola tem uma valeta quando saímos de carro. Temos que tomar cuidado pra não cairmos dentro. Se ele puder ver isso, pagamos muito imposto pra viver assim e tal. Mais uma vez, desculpe, não precisa pedir desculpa não, ô Giovana. Ô prefeito, então o problema é a valeta que tá. A Giovana, a Giovana, ela já até entrou em contato com a gente aqui numa outra oportunidade. Sim, ela tá pedindo desculpa porque ela tá pedindo de novo. É estranho, vou pedir pro pessoal checar isso porque a turma da obras tinha ido no outro dia, inclusive, me passaram a informação, tinha sido feita a melhoria, então se não aconteceu, é a gente que tem que pedir desculpa pra Giovana. Giovana, fica tranquilo, é a sua reclamação, né, norteia o nosso trabalho e vou pedir pra que o pessoal da obra vá aí, né, na parte de baixo da rua da escola na Capitinho, olhar e ver o que que pode ser feito, tá bom? Obrigado pela pelo teu contato. Perfeito, aqui tá um bombardeio de obras. Olha, vão terminar de arrumar a Marlene, obrigado pela pergunta. Vão terminar de as obras na estrada do bairro da Serra dos Toledos. Começaram a arrumar, mas parou. Aqui a Marlene do bairro de Serra dos Toledos. São diversas áreas, Otávio, que a gente fala, né, principalmente zona rural, a gente tem aproximadamente trezentos quilômetros de zona rural na cidade de Itajubá, então é uma área bastante vasta, mais que a distância daqui até São Paulo. E a gente começou, né, essa semana agora e logo que as chuvas pararam, isso facilita, porque quando a gente tá mexendo na estrada rural com chuva, a estrada fica ainda pior, mas com, né, esse período de estiagem, a gente coloca, né, os maquinários, coloca todo o material que precisa ser feito. E a gente tá agora, né, trabalhando em Umas, no São Pedro, no Freires, na Ponte Alta, no Goiabal, no Retiro e no Gerivá. E elas continuam, elas não param, mas eu vou colocar aqui, tomar nota, pra que a gente possa atender, né, também a Serra dos Toledos, a Peroba, a Fumaça Preta, toda aquela, aquela área ali. Eh, e a gente tem essa visão, né, principalmente aqueles locais que estão mais difíceis de serem transitados, a gente vai lá, dá essa manutenção e depois a gente continua pra pra outros locais, mas tá tomado nota aqui e as equipes não param, pode ter certeza disso. O Cláudio pergunta, bom dia, a Rua do Barras vai ser asfaltada? Da última vez que perguntei o prefeito, disse que estava na programação, mas já tem dois anos, a rua está horrível. Eu não conheço qual rua que é essa, a Rua do Barras, eu não confesso que eu não sei. Ô Cláudio, aqui no YouTube, eh, manda pra gente esse endereço correto, porque eu também não... Ah, Bahamas, ó, lá, ô Cláudio, pelo amor de Deus, Bahamas. É, aí, o Bahamas tem, tem diversas luzes. Pois é, manda o endereço aqui pra gente saber, mas, eh, se vai ser, é, e saber qual a rua do Bahamas que você quer, né? Que você tá perguntando, tá legal, Cláudio, que o Bahamas é um bairro, né? Sim, é um bairro grande, tem populoso, pode ver, pode ser que tenha alguma, e é um bairro todo calçado, aí precisa saber se tem alguma rua lá que tem necessidade de, que seja asfaltada, que seja necessidade de melhorar o calçamento, e a gente vai tomar nota e poder dar essa atenção pra avaliar essa possibilidade. O Tiago, o Tiago, o Tiago, especifica melhor, bom dia, tem notícias sobre o concerto na rua do Itajubá? Obrigado. Quando ele fala do Itajubá, acho que é o clube Itajubá, o clube, mas qual dos clubes, né? Tem algum concerto lá? Vamos lá, tem, tem, tem uma novidade, porque a gente tá firmando uma parceria com, com Itajubá, Cautry Clube. Ao country. Lá no trevo de entrada da, da cidade, como a gente falou, né? Nós estamos construindo passeio em todo o entorno, e tem uma grande, é, uma grande área que atende tanto os moradores do bairro das nações, aonde fica ali, né? Os, os prédinhos e toda, todo aquele entorno, como também, né? Os trabalhadores, os sócios do, do Cautry e também, né? Os trabalhadores que ligam ali até a, a Pituta e até a GE. Então, o que a gente tá fazendo é a extensão do passeio, do ponto de ônibus que fica lá próximo a, ao trevo do Jardim das Colinas, transitando por todo o entorno ali da subida do Cautry Clube, pra facilitar, né? Pra todos os pedestres que se locomovem ali naquela área. Então, essa é, é uma, é uma área, não sei se é isso que o, que o ouvinte que está, tá colocando aí, mas é uma área que vai, vai atender e trazer mais segurança também a todo mundo que transita naquele local. Bom dia. E aí, eu, desculpa, Antávio, eu falei em parceria com o Cautry, porque nosso presidente lá, o Matheus e toda diretoria, a gente chegou no entendimento que a gente ia fazer esse acesso e que o Cautry ia dar a manutenção, cuidar ali, deixar aquele local bonito, com um plantio de gramas, pra deixar aquilo muito mais agradável pra todo mundo que transita ali. Então, eu falo que essa é parceria do ganha-ganha, que todo mundo da cidade acaba ganhando, né? Com uma, uma obra dessa. A Maria do Carmo de cumprimenta, bom dia a todos nós, ponte P4, pontes que ligam o bairro São Sebastião a Varginha, Matagal, Temeroso, bairro São Sebastião, terreno atrás de um, Lava Jato, perto da autoescola, Matagal, agradeço as as providências vindouras. Eu agradeço, né? Esqueci o nome dela, Otávio. Maria do Carmo. Maria do Carmo. Maria do Carmo e todos os cidadãos, né? Que que nos mandam aqui esses pedidos pra que a gente faça limpeza, manutenção das vias. Eu falo que no período das chuvas, isso é algo que se agravou demais, tendo em vista que a prefeitura foi proibida, né? Pela Justiça, pelo Ministério Público, de utilizar a capina química. E a gente entende até os motivos, a capina química é algo que utiliza veneno, que isso pode ser prejudicial a a vida, né? Bem como aos animais que trafegam, que transitam, essa água pode ir pro rio. Então a gente entende, respeita e também a gente não utilizou essa essa capina química. Inclusive aumentamos o número de trabalhadores pra fazer a capina e a limpeza das ruas da cidade, todas as áreas, mas não foi o suficiente e aí eu falo, né? O período de chuva, né? Foi um período atípico, foi chuva, choveu muito e logo depois da chuva veio período de sol, é chuva e sol, chuva e sol e isso dá força pro crescimento de matos e isso agravou demais aqui na nossa cidade, em todo local, em todo Brasil, a gente anda por todos os municípios, eu converso, dialogo, né? Com prefeitos do Brasil todo e todo mundo também colocando essa preocupação. Agora, né? A gente tem um período de estiagem e eu tenho certeza que a gente vai conseguir normalizar e manter a cidade, né? Com toda a capina e limpeza do jeito que a gente gosta e do jeito que a população merece e as nossas equipes continuam trabalhando e dando atenção pra todas essas áreas aí que precisam de ter capina. Então, agradeço a todos os moradores que mandam, né? Os seus pedidos e sugestões aí pra que a gente dê essa atenção e as nossas equipes continuam trabalhando e fazendo esse trabalho e logo, logo vai chegar e atender, né? Toda a nossa cidade. Gostei de saber, aqui no, no, obrigado aqui no WhatsApp do do Conexão, gostei de saber que teremos uma linda bandeira do Brasil na entrada da nossa cidade, parabéns e aqui o Zé Ferreira no YouTube. Otávio, esse é um, esse é um espírito que a gente precisa começar a criar dentro do brasileiro, que é de amor à pátria, de valorização, né? De, de valorização de valores que a gente vê em alguns países que são patriotas e isso falta um pouco no nosso Brasil. E desde o início da nossa administração, né? A gente tem dado importância pra atos cívicos, hasteamento da bandeira, colocação da bandeira do Brasil, da bandeira da cidade, eh em locais públicos e a entrada da nossa cidade vai ser contemplada sim, né? Com um mastro e com uma grande bandeira do Brasil, pra que a gente comece a colocar, né? Essa consciência do, no, no nosso povo, essa valorização do patriotismo aqui no, no povo brasileiro. Quando você começa a valorizar o seu país, você começa a amar mais o seu país, você começa até a realizar atos de cidadania que isso valoriza a própria pessoa e a nossa cidade em Itajubá tem esse espírito e a gente vai aumentar isso ainda mais dentro da nossa administração e um simples ato, né? Que é a instalação dessa bandeira, isso vai, vai ser importante pra, pra valorizar isso que a gente tá falando aqui. Prefeito, eh uma outra questão, eh avenida vinte e um de novembro, esgoto a céu aberto da parte de baixo antes do supermercado pão e mel, ele pede o Zé, José Ferreira pede providência. Não é possível, vamos entrar em contato, o prestador de serviço hoje nessa área é a Copasa, ali é uma área que tá dentro da cidade, já, já vamos contactar pra poder ver a onde que tá sendo jogado esse esgoto a céu aberto, por que que a Copasa não tomou essa providência? Não é fácil a relação com a Copasa, sabe Otávio? A gente, a gente tem uma, tem uma relação, ela é um prestador de serviço, Itajubá tem, né? Sua água tratada, mas a gente ainda tem que cobrar bastante e brigar bastante pra que a gente tenha melhoria desse serviço na, na nossa cidade. É sempre um jogo duro, né? Prefeito. É com qualquer prestador, a gente tá fazendo asfaltamento de diversas vias agora e aí eu tenho até que que agradecer, eu falo, quando a gente tem que cobrar, a gente tem que cobrar, a gente tem que falar e tem que deixar claro, mas quando também a coisa acontece, a gente destaca, a gente exalta, né? O caso da, da Copasa, por exemplo, né? A gente avisou, né? Todas as ruas que estariam sendo asfaltadas, a Copasa já antecipadamente, já foi organizar e trabalhar aí pra que tenha a melhoria, né? Tanto da água quanto do esgoto pra que depois a gente venha com o asfaltamento. Porque o que que acontecia antes? A gente ia lá, fazia asfaltamento e depois a Copasa entrava no outro dia quebrando a via porque precisava realizar obras de de água ou de esgoto naquela via. Então isso, e aí depois que ficava o serviço, não ficava como foi executado da primeira vez. Era um prestador de serviço que ia lá, fazia aquela obra, aquele remendo, não fica bom, a gente cobrava e a Copasa falava, ah, mas isso é um prestador de serviço, ficava aquele jogo de empurra, empurra. E isso aconteceu agora, né? De uma forma diferente, a Copasa realizou as obras necessárias, então depois a gente veio, né? A prefeitura veio com asfaltamento e cê pode perceber aí que tem diversas ruas da cidade sendo asfaltada e a gente vai continuar com esse programa de asfaltamento. O prefeito, o Antônio Mauro tá colocando aqui, bom dia, as bases das da nova ponte ou das novas pontes devem ser reforçadas, pressão da água aumentou devido ao aterramento da área industrial, devido a uma grande bacia de contribuição acima, Pirango Sul. É, eu não vou entrar nesse detalhe porque eu, provavelmente a pessoa é engenheira que tá falando, né? E ela, ela tem, tem capacidade pra dizer, mas que a gente pode acionar, né? A nossa equipe de engenharia pra, pra avaliar isso, eu, eu confesso que eu desconheço, não é, não é a minha área. Como sempre, peço na Praça Frutuoso Viano e do Bairro Boa Vista, venho sempre pedir atenção na questão da capina e limpeza, há tempos não vão e o mato está alto em todo o bairro. A capina, eu falo que ali é feita praticamente quinze em quinze dias, né? E eu falo que nesse período de estiagem agora, vai dar uma trégua pra gente, talvez, acho que até esse morador vai parar de ficar, é, cobrando sempre, né? E a Praça Frutuoso de Ana é uma praça bonita, um local agradável, que tem uma árvore frondosa e linda, que as crianças, inclusive, né? Utilizam pra, pra brincar e a praça tá bem, tá bem cuidada, a praça tá pintada e o morador precisa entender, né? Que a gente não tem só a frente da casa dele, se todos os moradores tivessem o cuidado, né? E aí eu falo exercício da cidadania, de ajudarem, né? A gente a cuidar e os moradores ali da, da Frutuoso Viana fazem esse papel, a cidade ia ser bem mais bonita. O Julio Maciel pergunta, bom dia, eu gostaria de saber se a ponte que vai fazer no Rio Sapucaí, atrás da moto geral, inicia ainda esse ano, corre o risco de se ficar pro ano que vem, se for outro prefeito, será que ele continuará o projeto? É boa pergunta, eu falo que a gente já elaborou, né? Já temos o projeto, a obra está na, na, a prestes a ser licitada, então eu acredito que a gente vai iniciar essa obra ainda dentro do nosso mandato, provavelmente ela vai, vai ser concluída, né? No, no ano, no ano que vem, mas ela vai acontecer, o recurso também já está alocado pra execução dessa obra, ela é uma, uma obra que a gente fez um estudo, né? Dentro do, do projeto de mobilidade urbana, que vai ajudar demais o fluxo de veículos, né? Pra quem sai da cidade de Itajubá, poder pegar ali por trás, né? Da, da, da moto geral, então vai ser uma obra muito importante, que vai ser executada assim, viu? O ouvinte pode, pode ter essa certeza. O Renato está perguntando, antes, no meu passeio está precisando colocar meio fio pra eu fazer o meu passeio, será que tem como mandar alguém fazer isso? Claro, isso aí, eu falo que o passeio é responsabilidade dos moradores, né? Todo cuidado com os passeios é por parte do morador, mas aí o morador pode me mandar o endereço pra gente ver aonde que é que precisa ser instalado aí o, o meio fio. Pois é, o Renato, manda o endereço aí, porque você fez uma pergunta meio, está vaga, né? Onde é que você mora? Eh, peço atenção para os ofícios que foram feitos pela Associação do Reborjão, no Fala Cidadão, sobre a capina do bairro Reborjão e adjacentes. É a Luana que tá pedindo. Eu não tenho, não recebi nada da Associação do bairro lá, não. Quem, quem sempre pede pelo bairro do Reborjão, Otávio, é o vereador Chiquinho e o ex-vereador Zé Maria. Eu falo que eles estão ali, estão, estão sempre prestando uma atenção muito grande ao bairro. A gente já fez o convite pra Associação do bairro lá do Reborjão participar conosco, mas infelizmente é uma associação não muito atuante, viu Otávio? Então, a gente fica até sentido por isso, porque quando a gente tem uma associação atuante, ela nos ajuda e nos norteia, né? Em todas as ações que precisam ser feitas, mas não é o caso ali. Bom dia a todos, por favor, pedir ao prefeito pra dar uma olhada na estrada rural que liga Santa Rosa até o bairro da Água Limpa. Muito buraco e mato nas beiras. E, e, vai, bom dia prefeito, como vai fazer sobre a pracinha no bairro da Nossa Senhora de Fátima? Está abandonada? Vamos pedir esse cuidado lá, o que que será que precisa ser feito lá? Porque, será que, acho que a pracinha na, na entrada da cidade ali, logo que você adentra a cidade, lá de esquerda, onde tem um parquinho e uma uma quadrinha? Vamos ver o que que a gente pode fazer lá, vamos conversar, reunir com os moradores, quem que foi, a moradora passou o nome, Otávio? Ela tem um endereço pra gente poder sentar e conversar? É importante que a gente atenda a demanda do bairro, né? Porque, às vezes, a gente tem a ideia de fazer uma coisa diferente e não é isso que o bairro quer, não é isso que o bairro precisa. Então, ali a gente tem a a vereadora, né? A vereadora Rita, que sempre, né? Solicita, faz solicitações de melhorias ali naquele entorno e a gente tem atendido dentro das possibilidades. Então, vamos, vamos ver se a gente consegue marcar essa, essa reunião pra sentar lá e ver o que pode ser feito. O Renato mandou aqui o o endereço, o endereço, depois a gente pega com o a Pedro Muniz noventa e seis no Reborjão. Então, eh, prefeito, e a outra questão é sobre, eh, deixa eu, tá que tem muita pergunta aqui sobre obra? Eh, não vão a cada quinze dias? O pessoal da Frutuoso Viana, não vão a cada quinze dias, não. Já deve ter mais de dois meses que eles não vão, os próprios moradores já fizeram a limpeza outro dia. A prefeitura está deixando a desejar nessa questão, não só o bairro Boa Vista, como em vários pontos da cidade. É, Otávio, eu acho que o pessoal da Frutuoso Viana. Então, esse morador aí, eu fico, eu peço a Deus, né? Me livrar de gente chata. É claro que a gente quer sempre receber, né? Reivindicações, solicitações, a gente procura na medida do possível atender, mas ele toda vez que eu venho aqui deve ligar, deve ligar em outros programas, inclusive, mas eu preciso saber, pedir ajuda das pessoas fazerem a parte dela. Como eu falei, ali naquela pracinha, é uma pracinha onde os moradores do bairro são sempre atenciosos, tem sempre esse cuidado e eu falo que se todo mundo fizesse a sua parte, né? A gente teria uma cidade melhor e a prefeitura faz o melhor possível dentro das nossas limitações, né? Não tem como a gente colocar todos os nossos esforços pra atender um pedido de um morador que tá sempre reclamando, sempre reivindicando. Aí eu falo assim, né? A gente escuta, porque a gente é paciente, a gente é atencioso, mas tem hora que a gente pede até a paciência, porque, poxa, a gente tá trabalhando, as nossas equipes atendem a cidade inteira, são mais de cem, quase cem mil habitantes, diversas ruas e que a gente procura, né? Na medida do possível atender. E eu passo ali sempre, porque a minha sogra mora perto, é onde a gente tá construindo nosso posto de saúde, inclusive as obras do posto de saúde tão a todo vapor, é uma área privilegiada por ter uma praça, né? E que tá com os bancos pintados, a praça é bem cuidada, sim, eu vou discordar de novo desse morador que tá sempre aqui amolando e quase que perturbando, enchendo o saco, mas ao invés de cuidar dele, da vida dele, né? Mas eu peço só essa desculpa pros ouvintes aí, porque às vezes a gente acaba perdendo a paciência, mas na medida do possível, né? A gente dá atenção pra todas as nossas áreas, Otávio. Prefeito, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos rapidinho pras considerações finais, pra último momento do nosso programa e não saia daí, voltamos já já. Continue conectado conosco. Estamos voltando com o Conexão Itajubá e vamos em frente pra reta final do programa, nós temos aí dois minutos, prefeito, pra nosso encerramento e eu gostaria, bom, tem aqui várias questões e eu gostaria que a gente encerrasse falando sobre a questão da dengue, até atendendo algumas perguntas de internautas aqui, as cidades que usam até drone com fumaceia e aqui vai usar drone no combate? Prefeito. Otávio, desculpa, eu acabei de receber uma mensagem aqui do deputado, Otávio, tô te chamando de deputado, deixa eu focar aqui, voltar na entrevista. Manda um abraço ao deputado. Esse aqui é o Eros Biondini, que tem muito nos ajudado aqui sempre em todas as demandas da cidade. Otávio, é muito importante e agora eu peço, né, pra que toda a população realmente se atente ao que a gente vai falar aqui agora. O caso de dengue é um caso muito sério, que a gente precisa levar isso a sério. Noventa e cinco por cento dos focos de dengue estão dentro das casas das pessoas. Os números de dengue no Brasil todo tem aumentado consideravelmente. Aqui em Itajubá, eu falo que a gente tá atendendo, né, a todas as reivindicações, a todas as solicitações, as nossas equipes estão trabalhando de maneira incansável, mas a gente precisa contar com a ajuda da população. Como eu falei, noventa e cinco por cento dos casos estão dentro das casas das pessoas, as pessoas, as pessoas precisam se ater a limpeza das suas casas, a possíveis focos, né, tampinha de garrafa, qualquer coisa que possa acumular água e ali que o mosquito possa ali depositar, né, os seus ovos e as suas larvas pra que a gente possa ter isso estancado. E aí por que que tá tendo esse apelo, Otávio? Porque os números estão aumentando consideravelmente. Ontem, inclusive, nós tivemos uma reunião com a secretária de saúde, a Mariana, a gente tá estudando a possibilidade de um decreto emergencial pra que a gente possa, né, agora uma outra parte, que é ter aqui, né, um, um estação de hidratação na cidade de Itajubá, porque os nossos postos de saúde hoje estão cheios, as pessoas estão contraindo a dengue e aí eu falo, o que que precisa pra 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 se tratar? Hidratação, eu não, eu não quero aqui, né, dar nenhuma receita médica, porque não é minha área, eu não sou médico, eu vou falar o meu exemplo, né, eu tive dengue ano passado e o que que eu fiz? Paracetamol de seis e seis horas e muita água, isso foi o que eu fiz, dentro de alguns dias eu estava bem, não tive problema nenhum, então se você hoje tá aí na sua casa, né, tendo sintomas de dengue, que são dores no corpo, dores na junta, visão, né, com também com dor na parte interna dos olhos, possível dor de cabeça, é uma coisa que você possa fazer, talvez seguir o que eu acabei de falar, eu de novo, né, eu não quero dar conselho, eu não quero dar aqui receita médica, mas água, hidratação, isso é muito importante que você faça, agora, agravou, você tá tendo sangramento na gingiva, na boca, opa, você precisa deslocar pra um poço de saúde, o que tá acontecendo é que a pessoa começa com sintomas leves de dengue e vai pro poço de saúde pra poder ver o que que precisa ser feito, a gente acabou de falar, existe hoje, né, você pode buscar na internet, se você tá tendo sintomas leves de dengue, provavelmente talvez você esteja com o vírus da dengue, com a dengue, né, e aí hidratação é muito importante, porque é a solução pra poder a gente ter a melhora do paciente, então, de novo, né, um apelo aqui pra nossa população é que você olhe na sua casa, você olhe nos ralos e que você receba, né, os nossos agentes que estão muito bem treinados pra poder fazer esse acompanhamento e esse combate da dengue aqui na cidade, Otávio, mas os casos tem aumentado consideravelmente, ainda, né, Itajubá é uma cidade diferente de que vários outros pontos que estão realmente tendo casos graves, mortes, mas nós já temos, né, cinco casos de óbitos que estão em estudos pra saber se foram acontecer em decorrência da dengue, então isso está se agravando aqui na nossa cidade, o Ministério da Saúde já tornou público, né, que a gente vai ter o pico da dengue em maio, no próximo mês, então a gente precisa começar a trabalhar já e a gente vem fazendo o dever de casa, mas a gente conta com a ajuda também da nossa população, Otávio. É isso aí, prefeito, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa e até a próxima semana, né, pra gente acertar aí as nossas agendas, né? Otávio, eu que agradeço, né, sempre o convite aqui da Rádio Panorama, em especial do Conexão Itajubá, que é feito pelo seu nome, você no comando, agradeço, né, a você ouvinte que nos acompanhou, peço desculpa, né, às vezes pela exaltação, em algum momento, mas que realmente, às vezes, a gente acaba perdendo a paciência, eu sou um ser humano de carne e osso, mas no mais, eu só tenho a agradecer a todo mundo que me recebe, né, por onde a gente vai, por todos os bairros da cidade, onde a gente vem tratado, tratado com carinho, e recebendo, né, as reclamações, pra que a gente possa ter cada dia mais uma cidade melhor. Muito obrigado, Otávio, um forte abraço a todos, fiquem com Deus. conversamos aqui com o prefeito Cristian Gonçalves, prefeito de Itajubá, participando do nosso programa, nas ondas da Panorama. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.